Oi gente, tudo bom? Mais uma aulinha no canal. Hoje eu vim trazer uma ideia bem bacana pra vocês, ó. São prendedores de roupa, tá? Que a gente vai fazer pra... Aplique isso aqui, pode fazer pra imã de geladeira, né? Porta-recado. Pode fazer também, como a gente utiliza muito esses saquinhos de amendoim, essas coisas assim, fica ruim aberto. Às vezes a pessoa não quer colocar em vasilhas, então fica aberto. Então, esse aqui é uma ótima opção de quê? De usar o saquinho, né? Fechar o saquinho lá com o que comprou. Farinha, com o amendoim, milho de pipoca. Sempre tá fechando, né? Pra não entrar bichinhos. Então, eu quis fazer assim, fazer uma ideia pra vocês. Como pode ser também pra troco, a pessoa vai na sua casa te pagar um topo de bolo. Em torno de, por exemplo, cinquenta e cinco reais um topo de bolo. Aí você não tem os cinco. Oferece pra cliente um kitzinho, né? De prendedores. Em quantidade, assim, três por cinco, mais ou menos. Pode fazer três por cinco. E você dá esses três prendedores de troco pra ela. Oferece, que ela não vai recusar, gente, ó. Não vai deixar de querer. Ela vai gostar muito. Então, vamos lá fazer com restinho de massa, usando cortadores. É muito fácil. Se vocês quiserem pra feirinha também, pra vender nos pacotinhos. Fazer os pacotinhos com seis. Faz seis prendedorezinhos assim. E faz o kitzinho com seis, um saquinho. Vende por dez reais. Tá num preço ótimo. Vocês estão ganhando no lucro. Por quê? A gente compra assim, ó. É o pacotinho de... Eu mesma compro assim por dois reais. Dois e quinze. Né? Aí você acha... Esses aqui não são tão bons. Eles veem um pouco manchados. Tem uns que eles veem bem branquinhos. Eu não achei pra mostrar pra vocês. O que eu achei foi esse aqui. E são mais firmes, tá? Esses aqui não são tão bons. Só pra demonstrar pra vocês aqui. Que esses aqui eu vou fazer pra mim. Né? E vou tirar foto pra demonstrar. E pra vender, eu vou comprar um prendedorzinho melhor. Mas se eles compram... Nessa faixa de preço de dois e cinquenta, três reais. Os prendedores melhores. Melhores. Então, eles veem... Acho que é doze. Três, seis, nove. Isso. Doze. Três, seis, nove. Dez, treze. Veio treze aqui. Nesse. Então, bastante, né? Então, rende vocês... Esses aqui são restinhos de massa que vocês vão usar. Bem pequenininho. Bem pouca coisa que vocês vão usar. Dá pra vocês venderem, sim. Os seis por dez reais é lucro ainda. Então, tem que ter esses preços, né? Mais em conta pras clientes. Quem trabalha com feira. É uma ótima ideia pra vocês venderem, né? Então, vamos lá aprender? Vou deixar aqui pro ladinho. Vou deixar aqui. Eu vou utilizar pra fazer a joaninha, o sapinho e essa borboletinha. Eu tô usando os cortadores de coração. O número dois e o número dois e meio. Não reparem. O meu tá muito sujo, meu cortador. Porque as meninas brincam de massinha de modelar com os meus cortadores. Eu ainda não adquiri os amarelos, mas eu tô trocando. Tô fazendo tudo no meu joguinho amarelo lindo e maravilhoso, né? Então, vamos lá. Devagarzinho a gente chega. Então, não repara a sujeira. Foca aqui no tamanho. Dois e dois e meio. O coraçãozinho. Então, seria o segundo e o terceiro do jogo. Do menor para o maior. E o redondo, a gente vai utilizar o número três. Tá? Sendo o terceiro também. Do menor para o maior. Então, vamos lá. Vocês estão fazendo aí alguma coisa. Alguma peça no tom de verde. E sobrou um restinho de massa. Ou então, você abriu aquela massa para fazer... Para forrar um topo. Para fazer alguma coisa. Alguma base. Sobrou um cantinho lá do cortador. Cortou lá com o seu cortador. Sobrou um pedaço. Pega o cortadorzinho número três. Aproveita aquele pedacinho. E já corta uma cabecinha do sapinho. Né? Ó. Abriu. Não precisa ser muito grosso, tá? Pode ser mais fininho. E já corta, ó. Esse aqui já é a base da cabeça do nosso sapinho. Aí, vocês estão lá também cortando mais coisas no azul. Então, são dicas bem legais para vocês, tá? Com a massa aberta lá. Vocês estão abrindo aqui para fazer... Né? Alguma base. Cortar algum acessório. Algum coraçãozinho. Alguma florzinha que vocês vão colocar, né? Alguma peça de vocês. Aproveitem já. E já cortam. Ó. Vou fazer as mesmas cores para fazer o kitzinho. Então, eu vou tirar dois corações. Ou então, se vocês querem fazer mesmo para troco, para venda, para fazer limpeirinha, já abra uma quantidade de massa legal, já tira todos os corações. Vai lá e faz um monte de cabecinha de sapinho, que esse aqui é bem facinho de fazer. Abra um monte, dá para tirar umas 10, 15 de uma vez só. Né? Já rende. Já faz 10, 15 assim, ó. Rapidão, gente. Vamos pegar a rosa. E vamos fazer agora também a de dentro da asinha da borboletinha. Pode usar molde. Se vocês têm moldes aí de apliques bem bacanas também, tá? Na cá tem passarinhos, né? Que dá para fazer. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tem esse aqui, ó. Dá para fazer, tá? Aqui esse gasta um pouquinho mais de massa do que o que eu estou te ensinando aqui. Mas esse fica a coisa mais linda também, tá, gente? Fazer aí, dá para cobrar mais caro, né? Lógico. Aí vou pegar a massinha rosa e vou tirar também dois corações. E esse vai ser os menores aqui, ó. Então, eu vou usar todos os meus cortadores para a gente montar tudo, tá? Massa vermelha. Vocês vão ver como é fácil. Tá cortando bastante coisinha aí. Aproveita o trabalho de vocês já no dia a dia. Lembra dessa aulinha, tá? E já tira aí os pedacinhos e já aplica. Porque depois que você terminou a sua peça, você vem e monta, né? As coisinhas para os prendedores. Pode fazer em mim de geladeira também. Colocar numa basezinha. Faz uma base. Dá para fazer uma basezinha assim. E colocar ela aqui em cima. Estou usando aqui de chaveiro, mas... Ó. E pode colocar em cima, né? Sem prendedor, lógico. E fazer um ímã de geladeira. Tem muita gente que gosta de ímã de geladeira, né, gente? Bastante. Aí, eu vou pegar aqui, ó, uma estequinha de gravata. E vou marcar ao meio. Ó. Marquei ao meio. Certo? Agora, vamos para as decorações. Olha o tanto que a Joaninha é fácil. Fez isso. Cortou ao meio. E vou pegar um pedacinho de massa de nada, olha. Pedacinho de massa. Vou fazer um quibizinho, ó. Afinar as duas pontas e deixar o meio mais gordinho. Tá vendo? Desse jeito. Vou achatar. Como aqui tá fresquinho, qualquer coisa, quando vocês for fazer, deixar tudo pronto, deixou os corpinhos da Joaninha tudo prontinho, vocês vêm com a massinha preta. Aí, passa cola. Ou passa água. Passa a aguinha só, tá bom? Aqui. Tá bem fresquinho a minha massa. Aí, você vai pôr aqui, ó. O preto. Pra fazer a cabecinha da Joaninha. Aí, vocês fazem todas as Joaninhas, todas as cabecinhas. Aí, você vai vir com a tinta preta. E vai fazer bolinhas na sua Joaninha. Vai vir com a tinta branca. E fazer os olhinhos da Joaninha. Gente, a Joaninha já está pronta. Tanto que é fácil, né? De fazer. Até criança dá conta de fazer, olha. Pronto. Aí, é só você colar. Deixar secar, né? E cola. A unha não deixa secar 100% pra colar aqui, não. Eu já colo com a cola branca mesmo, tá? Deixa eu dar uma ressecada. Ui! Eu deixo dar uma ressecada. Opa! Os cachorros brigando aqui. Brincando, aliás. Deixa eu dar uma ressecada por cima. Deixa ela secando só assim. Embaixo ela vai ficar úmida e você consegue colar aqui. Pode colocar um pinguinho de cola Tech Bond também. Pra garantir, né? Então, pronto. Peraí, gente. Bom, gente. Voltei. Meus cachorros resolveram brigar aqui dentro do ateliê. Brincar, né? Aqui dentro do ateliê. Vamos fazer agora a nossa borboletinha. Ó, a borboletinha tá pronta, né? As duas asinhas. Tá aqui. Eu vou passar água. Uma rosa. E vou unir, ó. Um coração. Opa! Um coraçãozinho, o rosa, que é o menor. Vou colocar direitinho aqui. Eu já mostro pra vocês. Colocou o rosa por cima do azul aqui, ó. Tá? Desse jeito. Mesma coisa com o outro. Ó. Ficou assim. Vou pegar minha colinha branca. Mas eu entupiquei o tempo seco. Tá rápido. Rapidinho seca. E eu vou, ó. Unir. Não de frente, totalmente de frente. Mas dar uma arqueadinha pra cima, tá? Então, vem aqui. Aí ficou assim, gente, ó. Desse jeito, tá? Aí vou pegar a massinha de... Um pouquinho de massinha cor de pele. Meu Deus, tá sujo de preto. De massa preta. Aliás, massa não. Tinta preta. Ó. Peguei um pouquinho de massa cor de pele. Uma bolinha mesmo, ó. Tipo uma graminha. Menos de uma graminha. Vou fazer um rolinho. Um rolinho. Não precisa ser um rolinho muito grande, né? Muito gordo. Eu vou fazer tipo uma marcaçãozinha quando a gente faz um punho. Ó. Tá vendo? E essa ponta mais gordinha aqui, eu vou afinar ela. Ó. A minha aqui ficou um pouquinho grande. Eu vou tirar um pouquinho. Vou cortar um pouquinho. Tá vendo? E vou afinar aqui. Ó. E vou fazer de novo a marcaçãozinha aqui, tá? Ela fica desse jeito, ó. Cabecinha, corpinho e rabinho, tá? Dessa forma. Deu pra entender? Fazer a marcaçãozinha. Deixa o corpinho mais gordinho. E lá a pontinha. Aí, com o pincelzinho modelador, o marcadorzinho de boca, a gente vai fazer uma boquinha bem... pequenininha mesmo. Nela, ó. Tá vendo? Boa boquinha mesmo. Bem pequenininha. Vou passar cola atrás. Do corpinho. E vou colar aqui. Lá. Ó. Colei. E com a tinta branca... Deixa eu bater aqui. Pegar meu pinta-bolinhas. E vou fazer uns pinguinhos, como eu fiz nesse daqui, ó. De três em três. Tá vendo, ó? Pra ficar bem bonitinho. Dá um detalhezinho a mais. Então, eu faço três de cada lado. Três aqui em cima. Aí, você repete do mesmo jeito do outro lado, tá? Tem um trabalho muito gostosinho de fazer. Olha, gente. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Essas cartelinhas adesivas. E vou colocar em cada lado. Como minha massinha tá bem fresquinha, eu só vou usar a colinha branca mesmo, tá? Tá bem fresquinha a minha massa. Então, ela vai colher junto. Colinha branca. Bem pouquinho colinha branca. Pode usar cola de silicone, tá? É melhor do que a cola branca. Ó. Você vai pôr de cada lado. Eu pus desse lado. Vou pôr desse lado. Pra ficar bem bonitinho. Vocês põem aí o que vocês tiverem. Pode ser pérola. Meia pérola. Tá? Deixa eu pôr desse lado de cá. E vamos pegar a tinta preta e fazer os olhinhos da nossa borboletinha. Aí, vocês fazem por etapa. Faz só as borboletinhas, depois faz só as joaninhas e depois os sapinhos. E aí, vocês têm uma produção muito boa desses apliques. Olha, pra quem tá iniciando, é uma ótima dica. Pra ganhar dinheiro, pra começar a ganhar o dinheirinho de vocês pra investir em material, tá? É uma ótima dica o investimento. Lucro de 100%, gente. Mais de 100%, né? Aliás. Sapinho. A gente vai pegar massinha branca. O sapinho é muito mais fácil de fazer. Vocês pegou todos, tirou todos os cortadores aqui, ó. Ah, gente. A gente não marcou a boquinha. Esqueci do marcador de boca. Perdão. Deixa eu ver o que você acha daqui. Pegar o marcador de boca que seja assim, ó. É, onduladinho, tá? Pra ficar bem bonitinho. Aqui o meu tá fresquinho, ainda dá pra fazer. Eu vou marcar a boquinha. Vai ficar desse jeito. Vê se dá pra vocês verem. Assim, ó. Só que a boquinha do sapo, maior. Então, eu vou fazer três marcações dessa. Uma no meio e duas de cada lado. Aí, eu venho aqui no início, onde terminou, e faço do lado de cá. E no início de cá, faço aqui. Olha. Tá vendo? Ficou certinho o sorrisinho do sapo. Bem grandão. Usando esse marcadorzinho de boca. Bom? Já faz, já corta todos e já vem marcando a boquinha, tá, gente? Meu aqui eu esqueci. Mas, ainda bem que tava ressecado do outro lado. Agora, pros olhos, ó. O sapinho tem um olhão, né? Então, eu vou pegar um pouquinho de massa. Vocês podem também tá tirando com cortadora esse olho. Pra vocês acharem mais fácil. Mas, como eu quero ele mais arredondado, eu vou fazer ele manual mesmo, tá? Ó, faço as bolinhas. Duas bolinhas do mesmo tamanho. E vou achatar essas bolinhas com a palma da minha mão, pra elas ficarem gordinhas. Essa aqui ficou um pouquinho maior. Tenta deixar ela bem do mesmo tamanho. Pode pesar. Tá? Pra ficar legal. Ó, ficou assim, ó. Achatadinhas. Porém, gordinhas. Certo? Vou passar a colinha branca. Esses sapinhos aqui são uma graça. Eu vi uma aulinha deles da... Willy. Acho que é o Willy Biscuit, gente. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Ela fazendo os sapinhos desse jeito também. Com carinha, assim. Já até... Já até... Os sapinhos, eles são bem conhecidos, né? Mas ela tem a aulinha também desse sapinho e de ursinho. Coisa mais linda. Pode fazer chaveirinho. Usar a parte disso aqui pode fazer chaveirinho também. Eu fiz um chaveirinho, ó. Com a ideia dela. Vou mostrar pra vocês. Olha. Ela fez esse aqui. Que é com coroinha. Tá vendo? Ó, pra vender em feira. É ótimo também, tá? Eu não faço feira. Vendo só aqui no ateliê mesmo. Mas eu tenho vontade, viu, gente? De fazer feira. Creio que é bem bacana. Ó, eu vou pegar a miçanguinha aqui, marrom. Opa. E vou colocar. Ó, colinha. Pode ser preta. Verde. A cor que vocês quiserem. Azul. Ficar um sapinho bem estiloso. Olha. Deu o sapinho, tá pronto. Bem prático, né? E bem rápido de fazer. Daí, é só colar. Aqui. Coloquei muito. Vou tirar os colandos. Eu não vou colar ele todo, porque ele vai dar uma secada. Eu vou colar o meio, apenas. Ah, borboletinha. Eu não colei ela... É... De ladinho. Achei que assim ficou bem melhor, ó, de frente. Tá? Mostrou mais. Porque se colocar ela assim, de ladinho, vai ficar meio esquisita. Né? E a joaninha também. Aqui tem. Aí, vocês colam a joaninha. Eu dei uma secada na tinta aqui. Eu não tô colando fresquinha, mas vocês deixam secar, tá, gente? Melhor. Porque é perigoso entortar. Então, temos aqui o sapinho, a borboletinha e a joaninha. Aí, vocês vão pegar lacinhos, acessórios que vocês tiverem aí na casa de vocês, pra colocar. Pode fazer os lacinhos, se vocês não tiverem. Aqui eu tô colando com cola de silicone. Minha cola de silicone tá no fim. Tem que balançar pra poder sair. Então, eu vou colocar aqui uma gota em cada um. Ó, o preto com vermelho. Eu vou colocar aqui, no caso, o meu é preto com rosa, mas eu achei que ficou bacana na joaninha. Preto com poazinho rosa, ó. Tá? Aqui eu vou colocar um rosa com poazinho branco também. Pra pôr na borboletinha. Pra ficar bem alegre. E aqui no nosso sapinho, eu vou colocar um azulzinho. Que ficou bem legal também. Tá? Pode colocar coroinha nele. Está na loja da cá. Tem várias opções de coroinhas. Também vocês podem estar colocando. Agrega um valorzinho a mais. Tá bom? Então, gente, olha pra vocês verem. Que coisa mais linda. Rapidinho a gente fez, né? Os apliquezinhos. Então, fazendo em produção, vocês vão ganhar muito dinheiro, viu? Dá pra ganhar um dinheirinho muito bom. Um dia de produção dá pra vocês fazerem muitos apliques. Muito mesmo. Tá? Então, pense nisso. Aproveita os restinhos de massa que vocês vão usando aí. E façam os apliques. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Dá a olhinha rápida. Tá bom? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Compartilha aí pra me ajudar. Beijo!